Música Toda brincadeira, não devia ter hora pra acabar Toda quarta-feira, ela sai sem pressa pra voltar Esmalte vermelho, tinta no cabelo Pés no salto alto, tios de desejo Vontade de dançar até o amanhecer Ela está suada, pronta pra se derreter Ela é puro êxtase Toda brincadeira, não devia ter hora pra acabar Toda quarta-feira, ela sai sem pressa pra voltar Esmalte vermelho, tinta no cabelo Pés no salto alto, tios de desejo Vontade de dançar até o amanhecer Vontade de dançar até o amanhecer Vontade de dançar até o amanhecer Vontade de dançar até o amanhecer